Fala pessoal, Wellison da empresa WGS Jardinagem. Pessoal, só mostrando aqui uns detalhes do nosso serviço. Hoje nós estamos prestando serviço para a prefeitura. Um colega da gente, porque não pode colocar o caminhão em cima desse passeio, porque o caminhão é muito pesado e pode afundar. E aí eles contrataram a gente aqui para estar realizando um serviço que é um serviço da própria prefeitura, para a gente estar podando para eles. E não é qualquer um que sobe em Palmeira, Imperial, Coqueiro, para utilizar esporte. Esse negócio é muito difícil de estar subindo. Então eu vou mostrar ali até umas que a gente já fez lá. Olha lá para vocês verem, já está tudo podado, os galhos aqui. Agora eu vou mostrar ali para você ver como ele vai estar subindo lá. Só para vocês terem ideia aqui, a dificuldade. É um serviço muito complicado. Então o que acontece? Ele passa a linha de vida no tronco da palmeira. E o mosquetão que está na linha de vida, ele passa na corda. Para que se caso ele soltar ali, o peso dele prende no tronco da palmeira e não deixa ele cair. E além disso, tem o talabacho que ele usa. Aquele talabacho lá é para apoiar o corpo. Igual ali ele está com o corpo atrás, então ele apoia o corpo. Aí ele tem um espaço ali do corpo e o tronco da ave para ele ir fazendo os movimentos com a espora de bife para o pé. Para estar subindo. Olha lá para vocês verem. Tem muita gente que fica falando assim, ah, isso prejudica a ave, isso fera a ave. Pessoal, o pior é prego, que as pessoas ficam pregando. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, está vendo? Prego. Está dentro da ave. Agora eu vou te mostrar aqui aonde que a espora sobe. Olha aqui para você ver. Não fere nada na ave. Não fere. Ela só é para apoiar. Ela não entra toda na palmeira. Então é só para o cara apoiar para estar subindo. Então a única coisa, é só para ele apoiar. É como se fossem as pernas de pau. Então é simples e fácil de estar aí, lógico, depois de um treinamento, está realizando esse vice. A pessoa aí treinando, ele consegue e fica, depois se torna mais fácil. Então é só mostrando aí esses detalhes aí, dando essas dicas aí para vocês aí. Só lembrando de vocês que essa semana tem a terceira aula de cor de ave, um ano de aula de cor de ave grátis. Então aproveita e se inscreve, deixa seu like, aperta o sininho aí para vocês não perder os próximos vídeos. Porque essa semana a gente vai estar colocando aí a terceira aula aí do que a gente vai estar dando aí, ensinando. como usar os equipamentos, como cortar a ave, como escalar a ave. Várias aulas, vai ser um ano de aula. Então é isso aí pessoal, até a próxima e que Deus abençoe vocês.